Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Ah, pior mapa. Favela? Favela? Favela. Rodrigo, Rodrigo. Oi, calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, esse mapa, sem conhecer o mapa, conhecendo um pouco o mapa, eu sou ruim. Imagina se você quer conhecer, então. Esse daqui é foda. Nossa, mano. Reforça as paredes. Reforçar a paredes aqui, que só tem uns tijolinhos. Vou ficar mutado aqui, porque minha mão tá fazendo muito barra, né? Beleza. Beleza. Opa, deixa eu ver aqui, colocar uns espinhos aqui. Vai, coloca aí o trem aí, Rodrigo. O que que você vai colocar aí, Rodrigo? É o mute, é o negócio que mata os drones, só que os drones já acharam bons. Ah, entendi. Ele corta, ele dá interferência nas drones. Aham. Cuidado aí, Rodrigo. Tô ouvindo barulho dos caras, hein, mano. Barulho dos caras. Opa, a Gleja foi. Cima, cima, em cima? Cima, cima, em cima. Opa, morro. Adoraram alguma coisa aí em cima. Matou você? Ah, mentira que eu não matei esse cara. Ah, o escudo dele tava nas costas. A Ribana tá no assapão. Ou tá no rapel, quer dizer. Mano, eu dei um maluco na C4. Ah, ele jogou uma granada, porra. Ah, ele tava com o escudo nas costas. Tá em cima, Rodrigo. Metrata, tá em cima mesmo. Aí, errou a metralha, porra. Tem mais um, será? Tem mais um, será? Tem, tem a Ribana aí em cima. E a Ashe. Nossa, o metralha 2K. Vai fazer três, vai fazer três, confere em Deus. Ó, embaixo, embaixo, metralha, embaixo. Ai, 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 ai. Caraca, velho. Onde tava, onde tava? Tente de novo daqui a pouco. Ah, não, é. Regra-se em quatro, Rodrigo. Estoura, estoura. Não deu. Tá em cima, tá em cima. Em cima, em cima, isso aí, ó. Uh, o cara matou, hein? Matou? Excluído, flanqueado. Show de bola. Tá levando pra uma porra. Excluído, a gente foi uma persa com os moleques, mas você não tava. Aí a gente foi sozinho. Faltou duas vagas ainda. Foi o time do Jonas contra o time do metralha. Caraca. É, show de bola. Ainda matou cego, hein? Nossa, olha isso aí, olha isso aí. Olha isso aí. Caraca. Essa foi boa. Essa foi boa. Ó, eu metralho com dois caras, moleque. Não, eu tô tentando aqui. Vamos ver qual é que é. Galera que tá assistindo o vídeo aí já sabe, né? Mete o dedo no like, apoia aí, que o time do metralha vai trazer mais se ele melhorar. Mas se não melhorar, eu continuo trazendo mesmo assim. Mas tá melhorando, pô. Tá melhorando. Cara, eu falo pra você. Esse jogo aqui é muito tático, cara. Isso aí é... Ficar um dia vai evoluir pra sim. É, vamos ver. Vamos ver. Vai evoluir pra todo o time inteiro, será? É nada, pô. É só ter um pensamento, pô. Não é nada tático, não. Mas ele é bem, bem diferente. Depois você pega as mães de andar mirando. Ô, metralha, meu pai, ele jogava comigo, né? É, quando a gente... Na época que eu tinha 360, ele ia amar pra jogar comigo. Aí a gente gostava de um jogo de tiro. Aí quando eu mudou pra esse daqui, ele falou que ia se arrepender de comprar Xbox One. Que esses jogos são muito difíceis. Que nem nasce o maluco que já tá matando. Não, pior que é assim mesmo, cara. Tá, a gente foi não. Tá, acho que no outro prédio. Não, ele tá aqui mesmo. Esse cara colocou aquele negocinho lá pra... Pra interferir. Interferir. É, o único que é mais ruim é que tem mute. Deve tá em cima aí, pô. Tá em cima, no mesmo lugar que a gente tá. Deve tá em cima, a gente sabe. Ah! Não precisa perder o drone, não. Já sabe o que tá aqui em cima. Marcou uma, tá bom. Pegaram uma objetiva em baixo. Faltam 5 segundos. Era o lugar não muito bom pra defender. O desativador foi protegido novamente. Vixe, agora pra onde eu vou, cara? Na direção da bomba. Ah, eu tô indo com o Victor aqui, cara. Estoura aí, Victor. Tem Jäger, né? Vamos arriscar. Vai que cola. Os caras tão dando respawn ou não? Não. E aqui, onde é que você estourou, Victor? Tem alguma coisa? Tem um. Aqui. Ela jogou uma granada aqui. Pelo... É... Aí, daí. Aí. Nossa, morri. Onde ele tá? Puta, roubei seu kill, Victor. Foi mal. Acho que nem roubei, não. Ah, mentira. O eco... Ah, tá aqui. Foi tentar fazer dropshot. Tá na escada aí. Subiu. Tá na escada aí. Tá ali, ó. Nossa. De bobe, de bobe. Nossa, essa arma dele... Eu acho que ele fez... Ela pulou bastante a arma. A arma dele... De um estilo muito rápido. Eu nem vi de onde veio. Dá raiva desse eco, mano. Não tem recorre a arma dele. É, tá... Tá ficando chique. Tô um pouco mais esperto na mira, assim. Que eu digo assim, né? Rindo, mirando, com cautela e não metendo sarrafa, né? É, mas... Ô, Meta, evita meter a cara, velho. Porque... A carinha é o que mais te... Te... Os caras ficam esperando mirado, já, mano. É. Então, tipo, tem que... Quando que cê põe a cara, cê já... É, e... Então tem que evitar dar a cara, né? Eu me fudo nessa, toda hora. É, igual aconteceu aquela hora lá. Os dois caras desceram a escada, eu já tava mirado, já, né? É, então, então. Aí é porque eles deram a cara ali, entendeu? Defenda a localização das bombas. Um já tinha mirado, já, mas não consegui matar por causa do escudo. Ué, reforma... Aí, a parede aí? É, pelo menos é. É tão rápido que a atividade controlava. Parede fortalecida! Eu posso ir lá em cima também, alguém, se puder. Parede reforçada! Não, me avistaram até agora. Deixa eu não ter mais. Aqui tá reforçado, então quer dizer, aqui a gente... Tem um mute aí? Alguém pra pôr? Ele colocou o mute aqui. Ó, parede, parede aqui, ó. Aperta a bomba aqui, ó. Nossa, matei doce! Nossa, tá bugado. Tá lá em cima? Tá, tá aqui, ó. Ah, rebando aqui, ó. Nossa, pão. Tem mais algum aí? Tem mais algum aí? Eu tô próximo da bomba aqui. Ah, deitei. Deitei e não... Não matei. 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 É, eu fui avistado, cara. Depois desse double kill de C4... Ó o drone aí embaixo do sofá, aí, ó. Da poltrona ali, ó. A AESH tá meada, deixa eu sorrir de alguém aí. O Fuzzy também, eu acho que o Fuzzy... Ô, Vitor, cuida dessa escada aí, porque a AESH tá meadaça, deve estar com 50 de life que levantaram ela. Aí, eu tô me... Ah, não, 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 não. Aqui, ó. O Fuzzy, o Fuzzy aqui, ó. Aonde? Em cima? Aonde? Em cima? Ali onde eu marquei. Tá na bomba, tá plantando desativador. Tá na bomba A. Ah, lá em cima, ali. Cuidado aí, ó. Ó as costas, ó as costas, Vitor, ó as costas. AESH na escada. Fuzzy, não, objetivo A. Tá na A, tá na A. Os dois tá na A. Fuzzy tá no A. E a AESH tá mirada na escada. Tá na escada, subiu. Pode subir, meu cara. Vou subir, então. Tenta fazer menos barulho, vai agachar. Tá aqui, ó. AESH tá aqui, ó. AESH tá aqui, ó. Ela saiu. Subiu, subiu correndo. Aí, ela desceu de novo, ela desceu de novo, mitralha. É, ela estourou a câmera. Sobe, mitralha, sobe, senão não vai dar tempo. Vira pra direita, 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 direita. Aí, ó. Ah, tá no chão. Tá, tá no chão. Deitado ali, ó. Deitado não, não. Tá agachado, né? Mas de boa, mitralha. Ela desceu. Ela tinha subido. Ah, não. Ela foi atrás, as costas. Filha da mãe, cara. Como é que é isso? Pode isso? O metralha, quando vai lançar o vídeo? Eu coloco toda quinta-feira o... O... Raybo. Tá ok, então. Toda quinta-feira eu vou tentar. Como eu gravei dois, que não vai dar tempo de gravar mais nenhum, que eu vou trabalhar daqui a pouco. Vida de pobre é complicado. Aí eu vou soltar aí o trabalho. Trabalho à noite. Ganhar uma graninha aí pra manter o canal, né? Porque o canal não dá dinheiro, não. Ô, excluído, mano. Depois dessas duas, que eu tô sem quatro, acho que eu não mato pra ninguém, viu? Eu também acho que não, hein? Eu também não matei ninguém, tô zoando. Eu vou lá, dois. Você sabe, né? O bagulho tá louco, velho. Metralha. Metralha não joga nada, cara. Joga, pô. Eu acho legal os comentários dos ProPlayer lá no meu canal, cara. Eu acho legal os comentários deles. Eles falam, ó, Metralha. Ixi, tem uns ProPlayer lá que fala assim, Ah, Metralha é ruim pra caramba. Não sei pra que postar isso aí, não sei o que e tal. Aí eu já chego, já meto fumo mesmo. Aí eu falo assim, não, eu tô me divertindo, cara. Eu não sou ProPlayer, eu sou jogador casual. Eu gosto de zoar. Tem um gut lá, cuidado aí. Divertivo. Mexei. Vão, TK. Cuidado aí, Rodrigo. Já não. Eles já estão metendo sarrafo aí por fora, aí já? Nossa, não destrui a câmera, o ataque foi. E agora, e agora? Eu vou por aqui mesmo, cara. Pera aí, ô, Victor, eu vou dar uma. A verinha passando. Você viu o negócio dos alfapack agora, ô, Metralha? Não. Não cheguei a ver. Ó, ô, Victor, tem um aqui, pô. Eu tô junto com o Victor aqui. Pera aí na janela, pera aí na janela. Saiu. Aí, tem um binit. Saiu. Tá junto contigo. Saiu. Eu tô junto com o Victor aqui. Nossa, por que o Branco metralha? Jogou uma bomba aí? Ah, mentira. Não, não, não. Mentira, mentira. Deixa eu ver essa aqui, o velho. Não, mano. Não, mano. Nossa, que mentiroso. Olha isso, ele já veio mirado, mano. É que enfim, né, veio. Nossa, que mentiroso, mano. Tô jogo com o Victor aqui, cara. Puta, morri. Tem um bench aqui, ó. É, tem o... Tem nada de vida. É, tem um pinguinho de vida. Dois tiros, uma treira. Como é que tá aí, Victor? Tá aí, Victor. Aparentemente, pode subir. Pode subir. Drone aí, Victor. Drone aí, Victor. Drone aí, Victor. Drone aí, Victor. Só eu e o Victor, cara. Só eu e o Victor, cara. Tenta acompanhar aí, metrô. Cuidado com a C4. C4, Victor. C4. Aí. Cara, eu fui avistado. Agora, tem até um drone aqui. Ali, ó. Estou na câmera ali. Não, não. Drone, não. Drone, não. Drone, não. Você tá ataque. Você tá ataque. A câmera vermelhinha lá em cima. Ali, ó. Piscando vermelho. É, eu nem vi a câmera ali. Ah, o cara que me matou não foi nem aquele, cara. Foi outro. Mas de boa. Derrota. Derrota. Com metralha no time, é isso aí, galera. É, eu nem vi a câmera ali.